O confronto regional entre Pato, Futsal e Palmas aconteceu no Dolivar Lavarda. O Palmas já rebaixado e o Pato buscando ficar entre os oito melhores na primeira fase. Mesmo com o elenco desgastado pela sequência de partidas, o técnico Sérgio Lacerda escalou o que tinha de melhor. Na cobrança de falta de Cabriuva, Roladinha para Rangel chutar forte. Ela bateu em maninho e foi para o gol, mas o árbitro deu gol para Rangel, 1x0 o Pato. Depois, Rangel roubou a bola e serviu o Gé para fazer 2x0. O Palmas descontou neste chute de Filipinho. Ela passou entre as pernas de Dudu, 2x1. O Palmas cresceu no jogo e só não empatou porque Dudu defendeu o tiro livre cobrado por Filipinho. No segundo tempo, grande passe de Gé para Jackson Samurai, fazer 3x1 Pato. O Palmas veio com o goleiro linha e Bahia descontou 3x2. Mas Rodriguinho esperto aproveitou de longe para fazer o quarto do Pato, 4x2. Na reta final, foi segurar o placar. Vitória do Pato e o time encerra a fase na oitava posição. Nas oitavas, o Pato encara o Moarama. Já o Palmas, rebaixado para a Série Prata em 2023. Ao final de todos os jogos, os confrontos ficaram assim. O Moarama contra o Pato Futsal. Quem passar enfrenta a Céu de Chopinzinho. O Marreco encara o Foz. O ganhador enfrentará nas quartas o Operário de Laranjeiras do Sul. Do outro lado da chave, Ampere e Marechal. O classificado encara o Cascavel. E Guarapuava contra o Campo Morão. O classificado irá pegar o Galo de dois vizinhos.